O que é isso? Virou uma abelhona? Mano, eu acho que essa mulher tá aí pra tomar porrada. Porque senão eles... Tem um monte de partes no jogo que não deixa bater nas mulheres. Quer dizer, não deixa bater ninguém. Tem que fazer compilado de vezes que ele matou mulheres no jogo, mãe. Porra, vai ser a série inteira. Vai ter mais tempo do que a série. Tipo, se cortar só as partes dele matando mulheres. Dinamite, que bom que eles guardam dinamites dentro do cofre. E ela não explode junto. Dentro do cofre do hospital. Levanta, querida. Levanta. Levanta que eu levanto. Pro médico. Não, 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 não. Levanta, levanta. Ah, tu quer ir pro médico? Tu trabalha no consultório? Tu vai pra maca. Tu vai pra maca. Mano, qual o nome dela? Ina Vivi Dano. Vivi, né? Vivi a dano. Vivi a dano. É de coquistar junto. Eita, 980. Deu mais sobre... Que porra é essa? Mano, por que ela tava deitada? Ela já tava esperando, cara, o chute. Já conhece demais o caldo. Caralho, comecei a cansar. Só que ela era realmente outra pessoa isso aí. Quem será que roubou, mano? Mano, eu acho que... Zoeira, zoeira, zoeira. Muito nessa porra. Ah, cara, eu tô gostando, tá? Levanta. Que porra é essa? Mano, é a Fiona. Não mata ela, não. A Fiona. A Fiona. A Fiona Game. Ela vai se transformar num Shraft. A Fiona Game. Viado, 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 viado. Cara, eu acho que mais dois negócios você zera. Era o fim. Morre, 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 morre. Vai lá, vai lá. Deixa ela vir. Agora vai, mano. Adriana, tua puta, Adriana. Adriana, tá me ouvindo? Adriana, cadê o bimbelo? E isso virou uma abelhona? Mano, eu acho que essa mulher tá aí pra tomar porrada. Porque senão eles... Tem um monte de parte no jogo que não deixa bater nas mulheres.